Papão da Lagoa faz o primeiro, faz o primeiro, primeiro gol do Papão da Lagoa em cima do Pai Sandu, aqui conformado, o treinador palhaço, torcedor, lá do outro lado, lá do outro lado, o Papão vai com o Papão, chegou o Papão, Papão aí aos 15 minutos de jogo do primeiro tempo, já vai faturando por 1 a 0, parcialmente 1 a 0. Escanteio para o Papão, mais um escanteio para o Papão, na área, tira de lá o time do Pai Sandu, vai com ela o Danilo. Imperador, 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 faz o dele, dedica ao seu pai, quarto gol aí, vem abraçar o pai, o Adriano, Imperador, o Pentecostense, fez o quarto gol do Papão da Lagoa. Dedicou ao pai, estava faltando o dele, ele fez o Nasa, me dedicou ao seu pai aqui, que é um dos grandes incentivadores ali. Fábio vai para a batida do pênalti, Fábio vai para a batida do pênalti, pode ser o sexto gol, pode ser o sexto do Papão. Lá na área, vai o Fábio para a bola, vai o Fábio para a bola, batendo, canta, é gol! Consciente, foi lá, abraçou o Adriano. Foi lá, participa, tudo é festa, nesse momento, sexto gol do time do Papão da Lagoa, em cima do Pai Sandu. Campeão do time do Papão, campeão do time do Papão. Agora o professor Nasa vai conversar com a galera, vai conversar com o Nasa. Campeão do time do Papão. Galera, galera, olha, primeiro eu vou começar uma historinha bem rapidinha. Iniciando, quando o Robson me convidou para eu ser o treinador do Papão da Lagoa, que eu falei para você lá no vestiário, que ela é feio, mandando o nome da folha do time, e eu vendo quem era o time, eu disse para ele que eu já sabia quem era meu time. Certo? Todos, titular e reserva, todos são meu time. Em primeiro lugar, quando eu fui conversar com ele pessoalmente, eu disse para ele, Robson, eu não vou lhe prometer nada. Eu não vou lhe prometer acesso, eu não vou prometer ser campeão, eu só vou lhe prometer uma coisa. Do começo ao fim, o time que nós temos nas nossas mãos, nós vamos brigar, e nós vamos fazer de tudo para chegar onde nós chegamos hoje aqui, pessoal. Está todo mundo de parabéns. De todo mundo, do meu entregador da água, do meu ajudante de ajeitar o material, da torcida e dos que estavam dentro de campo hoje, dos que faltou, como o Adriano, o Gustavo, desculpa, o Gustavo, o Raoni e o Paulo Neto. Eles são campeões também, está entendendo? Eu tenho que agradecer a eles, eles estão presentes. Agradecer os jogadores que eu não pude botar hoje, mas jogaram as outras partidas, principalmente o Lourinho aqui, que definiu semana passada um pênalti bem batido, o Renê que deu a classificação, e eu só quero dizer a vocês que o meu coração está refleto de alegria. Está todo mundo elogiado, está todo mundo para mim de parabéns. E outra, hoje pode marcar a data, Papão da Lagoa, segunda divisão, campeão do Copão do Interior, o ponto inicial está dado. E só Deus agradecer, só Deus. Chega aqui até o Adriano, chega até o Imperador. Adriano aqui com a gente, Adriano ajudando nesse título do Papão. Dois gols ali para ajudar nesse título que era tão almejado pelo Gil do Papão. Parabéns, Adriano. Mais um título e também a artilharia ali, provavelmente com três gols. É feliz, né? Eu acho que ser campeão é importante para o atleta, para o jogador. E fico feliz por ter deixado uma história bacana no Papão da Lagoa. E repetindo o que aconteceu no ano passado, né? É campeão e ser artilheiro junto, para mim é uma alegria imensa. E a sua maneira de trabalhar ali, sem ser aquele cara fominha, né? Na hora do pênalti você poderia até ter ali ficado com a artilharia mais elástica, mas você cedeu o pênalti para o Fábio, que bateu muito bem. E isso mostra o Adriano que é. É, a gente sente no primeiro partido, quando a gente tem um grupo realmente que tosse por cada um. E isso é muito importante. Eu acho que o mais importante de tudo, acima da artilharia, é o título, é a vitória, é o companheirismo de cada companheiro. Então, eu me senti feliz por ter contribuído um pouco com a alegria do Fabiano em ter cedido ali o pênalti. Até porque vai ficar marcado para ele, acredito eu, assim como os dois gols que eu fiz na partida. E na hora do gol, você fez questão de ir lá na arquibancada, ali onde estava o seu pai, abraçou e dedicou o gol a ele. É, meu pai é um exemplo, é uma inspiração que eu tenho. Até porque, infelizmente, no profissional ele pôde acompanhar pouco, mais pela TV. E sempre que eu venho para o Pentecoste aqui, a alegria imensa de jogar é ver meu pai ali do lado de fora torcendo por mim. Pronto, parabéns Adriano, você é muito querido aqui em Pentecoste, garoto. Parabéns pelo título. E aí, Adriano, o imperador pentecostense. Aqui é o Massini, a moçada por aqui ainda comemorando, o pezão ali, batendo foto. Ou seja, este é o clima do Papão da Lagoa. Pessoal, já com a medalha no peito. Fábio, aqui você foi agraciado com o pênalti ali, com o Adriano. Diz, toma Fábio, faz, mete na rede. E você foi lá com muita precisão e fez o gol. Parabéns pelo título, Fábio. Obrigado, Carlinho. Primeiramente, agradecer a Deus, né, acima de tudo. Tive uma semana pensando nesse jogo. E essa oportunidade caiu do céu, graças aos meus companheiros, né, que são os caras que são muito parceiros em campo. A saída do Danilo e a minha entrada e em seguida o Adriano com a bola para me bater o pênalti. E graças a Deus fui feliz, converti o pênalti. Estou muito feliz e sou campeão. Pronto, aí o homem de medalha no peito. Fábio, pessoal aqui do Papão. Aqui todo mundo com a medalha no peito. Nasa, Nasa. Você, bicampeão do Copão do Interior. Primeiro título com o time do Núcleo Day hoje. Sendo agraciado mais uma vez com esse título aqui pelo Papão. Você entra na história do Papão da Lagoa. Parabéns. Obrigado, Carlinho. Boa noite aí aos seus ouvintes. Carlinho, é com grata emoção que eu falo aqui. Não sei se está com medo e porque nós conversamos lá. E eu disse que tinha sido convidado pelo Robson para ir para o Papão da Lagoa com o objetivo de ter um acesso e depois a gente brigar por ser campeão. E aí nós estamos aí. Você viu o resultado. O time se cachou, o time se uniu. Está entendendo? O time brigou pela causa. E graças a Deus eu sou grato por todos aqui que estão aqui. Os três que faltou que é o Gustavo, o Paulo Neto e o Raoni que não está hoje aqui. Mas são campeões também e eu estou muito feliz pelos meninos que trabalharam comigo aqui no Papão da Lagoa. Os meninos obedientes, os meninos que são de grupo. E você viu o resultado. Fomos campeões invictos. O objetivo maior que era botar o Papão da Lagoa na segunda divisão foi alcançado. E hoje você viu o resultado dentro de campo. Um time unido, um time bonito que se vê jogando. E está aí, Papão da Lagoa, comunidade, segunda divisão, está entregue. Parabéns, Nasa. Campeão do Copão do Interior pelo Papão da Lagoa. Vamos premiar os meninos aqui. Eu até disse que é a premiação do goleiro menos vazado. Eu achei que as partidas que eu assisti do goleiro do Neto, eu achei ele um cara também esforçado. Ele não foi o menos vazado, mas eu vou dar ele como goleiro revelação do campeonato. Ele é um cara esforçado. Não é tão grande? Olha o Neto! E o Neto? Você joga pra tudo, né? É nosso, é nosso! Bate a poquinha. Volta aqui, o blog Interpaiva acompanhando de perto a entrega de premiação campeão e vice-campeão do Copão do Interior 2019. É o goleiro recebendo ali o troféu. Aqui o time do Papão, o presidente do clube ali, o Robinho Sorriso. Todo mundo aqui para a entrega de premiação. O Polo do Interior 2020. Isso aqui, ó, só tem a dedicar ao meu time, ó. A dedicar ao meu time. O que eu vou cruzar até o final. Perdi, 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 perdi. Perdi, 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 perdi. Mas não tem até o final. Muito bem, garoto. Aí, tá certo. É o artilheiro, eu chamo ele, né? É o sempre artilheiro, minha cria, né? Adriano Imperador, pentecostense. Adriano Imperador, artilheiro da competição, mais uma vez aqui do Copão do Interior. Com três gols. Aí, repassa ao seu pai, repassa mais um para a galeria de troféu. Aí, troféu. Eu vi meu filho, pai do Adeliano. Chamava para fazer a premiação aí do vice. Do vice campeão, né? Nosso amigo Manel, que é um dos... Manelzinho. Zamantes aí do nosso... Reis Palmeirinha. O capitão é palhaço. Palhaço. Ah, capitão. Capitão, capitão. Capitão do time do Paissandu. Recebi aqui o troféu de vice campeão. O time do Paissandu. Vice campeão do time do Paissandu. A foto oficial para a galeria de fotos da Sejuve. Agora, troféu de campeão. Capitão, capitão Danilo. Capitão Danilo vai erguer a taça de campeão do Copão do Interior. Campeão do Copão do Interior 2019. A bola do alto e o grito de campeão agora volta. Olímpica. Volta Olímpica. Volta Olímpica. Volta Olímpica. Volta Olímpica. Volta aquela foto oficial do pessoal aí. Vibrando, claro, um título que veio consagrar a campanha invicta do time do Papão da Lagoa. O torcedor dá uma reta ao pé aqui no estádio municipal José Gomes da Silva. E aí, vamos lá.